Ainda bem que Deus 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 E vai ficar tudo E vai ficar tudo bem Ainda bem que Deus Ainda bem que Deus Ainda bem que Deus Quando falei Descobre E hoje E eu Mais ninguém O lugar Ainda bem que Deus É Deus Ainda bem que Deus Já clamei E que a fé Só sei Eu não Já vi E vai fazer O que Deus Tudo Fica tudo Tudo bem solta Ele Esse vento Esse vento E vai ficar E vai ficar tudo E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem O que Deus Chora pra Deus Chora pra Deus Eu dedico Eu dedico Eu dedico Esse refrão Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda sua espera, Deus vai te recompensar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua Vamos juntos? Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua Vamos cantar isso? Calma, calma Não se preocupe, tenha calma Calma, calma Eu dedico esse refrão Pra sua alma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Quem não comenta Calma 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 Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Por que Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Mas se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Sim, eu não posso dizer Mas sempre estive do teu lado Não consegue se entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar prazer em prova Filho, no silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram Prozinhadas Eu oro E ouço o teu clamor Eu choro Com a lágrima em cima Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro só pra te ouvir Eu oro Se eu estou aqui Eu choro Com a lágrima em cima Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei O que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo O impossível acontecer O silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta se abriu O silêncio eu trabalho A tua pensão eu preparo E agora eu me trago E eu recebo E eu te amo Pai, eu posso te sentir Se o nosso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu Se abrigo sobre mim Estou contigo Eu sinto sua presença Estou contigo Quando está se movendo Filho, eu nunca te abordei Filho, eu estou aqui Sinto a minha presença Te envolver Sinto o meu abraço Te aquecer Ouço o meu silêncio Se romper Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Filho, eu estou aqui Pai, eu posso te sentir Eu estou aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu estou aqui Estás aqui Obrigado! Aleluia! Eu posso ter tudo Posso ter um mundo Mas sem você Serei sempre só Posso ter amigos Reunindo romance Mas nada é capaz De ocupar teu lugar Jesus, eu preciso Da tua companhia A casa pede a graça Sem a tua alegria Seja bem-vindo Jesus Bom dia Arrume a sala Minha presença Esse vazio preenche Meu coração Eu te dou De presente Só você não sabia Só você não sabia Mas eu já queria Conviver com você Todos os dias Todos os dias E agora que sei Que aqui sou bem recebido Sei que seremos Melhores amigos Melhores amigos Estarei sempre aqui Não estás mais sozinha Não estás mais sozinha Te fazer feliz É a minha alegria Me sinto tão bem Me sinto tão bem Vai ser um lindo dia Vou arrumar tua sala Pra pintar as paredes Pode deixar Que eu vou caprichar Vou trocar a mobília Somente confiar Sei muito bem Do que você vai gostar A casa é tua Estou à vontade Estaremos juntos Pra todos sempre É tão engraçado Como você me entende É que te conheço Antes que você nascesse Nossa amizade Será pra todos sempre Bom dia Sei que não é fácil Recomeçar quando não tem Mais forças para crer Que dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita Em você Sei que não é fácil Retomar aquele projeto Que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita Eu sei Dá medo Mas Deus decide Mas Deus decide Investir Nos sonhos teus Todos teus amigos se vão Mas ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha tentado E fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E a saqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe que consegue Não acaba Enquanto Deus não decide Não desista Porque Deus Não disse que é o fim Solta a voz comigo Se você caiu O que? Levante e tente novamente Deus não desiste O porquê? Ele te dá o hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus Vai fazer lá na frente O teu passado Deus Já afogou no mar Do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Se a força você eu adorava Se a força você eu adorava Porque esse é o seu Deus Esse é o seu Deus Deixa todo mundo ir Deixa, deixa Mas ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha Tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe Eu sinto a presença De Deus aqui nesse lugar Aleluia Não desista Porque Deus Não disse que é o fim Não é o fim Se você está ali Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá esse dia dois De presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus vai fazer Lá na frente O teu passado Deus já focou no mar do esquecimento Ele esteveu Para a sua história um lindo recomeço Deus não abre mão Deus não abre mão E vai te mostrar Que ele é fiel O que? Vai fazer na terra O que já projetou No céu Aleluia Aleluia E o que? O que? O que você caiu Levante e tenta novamente Deus não desistiu, não Ele te dá o longe de presente O que ficou pra trás Não interfere Não interfere No que Deus vai fazer em 2018 Na sua vida O teu passado O teu passado ele apagou O teu passado ele apagou E o teu futuro é ele que escreve E o teu futuro é ele que escreve Para a sua história um lindo recomeço Deus não abre mão Que vai te mostrar Que ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Aleluia Eu vi Eu vi Quando você se levantou Eu vi Quando você se espreguiçou E foi se ajoelhar Eu já sabia o que você ia fazer E fiquei tão feliz E fiquei tão feliz Papai É que o dia foi difícil É que o dia foi difícil E eu tô cansado demais Achei tão lindo Eu queria que você Eu queria que você Só de ver você Só de ver que você Você é quebrantado É quebrantado Eu não resisto Eu não resisto Eu não resisto Cada vez que você Eu não resisto Eu não resisto Eu não resisto Eu não resisto Só de ver você de joelhos Eu já paro tudo aqui no céu Só de saber que vai falar comigo Inclino os meus ouvidos, te dou atenção Mas quando vejo você quebrantado E o seu rosto molhado, eu não resisto não Porque o choro de filho na madrugada Acerta em cheio o meu coração Eu vou honrar Cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou Ao lado da cama pra falar comigo Vou recompensar Cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Só pra falar comigo A cidade inteira dormindo e eu Te ouvindo Porque eu amo Não é só você que chora Não é só você que tem medo Não é só você que já sorriu Pra disfarçar o sofrimento Não é só sua essa mania De achar que é super-herói Você enfrenta o mundo inteiro E não percebe o quanto se destrói Todo mundo já ficou triste Todo mundo já chorou muito Todo mundo já sente o medo Todo mundo nesse mundo Então pra que se preocupar Com medo do que vão pensar O Deus que se alegra ao te ver sorrir É o mesmo que não te despreza ao te ver chorar Pra ele você não precisa disfarçar E se quiser chorar Fique à vontade Chora Põe esse choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro pra ele é importante Chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Por inteiro Com seus erros Com seus erros O Deus que se alegra ao te ver sorrir É o mesmo que não te despreza ao te ver chorar Pra ele você não precisa disfarçar E se quiser chorar E se quiser chorar Fique à vontade Chora Põe esse choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro Até o teu choro pra ele é importante Chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Seja você mesmo de verdade Seja você mesmo de verdade Com seus traumas Com seus traumas Seu passado e seu medo Por inteiro Por inteiro Por inteiro Tempo Seja você mesmo de verdade Com seu teor Deixa eu te ver Era um dia normal Mas algo sobrenatural Estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia O cortejo de um funeral De um lado bem-vindo uma multidão Corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre Do homem de Nazaré Vem uma outra multidão Mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando Um moço morreu e agora é a hora Do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro humor A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus vira ao olhar Ao olhar da viúva que perdeu seu filho E agora está em pranto Ele fala, não chores, toca na mão do esquive E traz de volta à vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a copa Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou e não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre e fez o morto levantar Quando ele chega Quando ele chega o pranto vira festa Quando ele chega a morte dá lugar à vida Quando ele chega tudo se transforma E até a tristeza salta de alegria A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro morto A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus lida ao olhar Ao olhar da viúva Que perdeu seu filho E agora está em pranto Ele fala, não chores, toca na mão do esquive E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a copa Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou e não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre e fez o morto levantar Ministérios enterrados Vejo ressurgir Com o sonho e autoridade para Deus usar Sonhos que morreram dentro do seu coração Já estou ganhando vida Agora é só realizar Mal que era para a morte Já vejo sair A esperança é sepultada Deus vai restaurar Desenganados pela medicina Vão sair Daqui curados e ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a copa Não tem morto pra encerrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou e não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Quando ele chega O prazo vira festa Quando ele chega A morte dá lugar à vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria Cancela o funeral Através dessa canção eu quero Poder te abraçar Com aquilo que aprendi de Deus Eu posso te ajudar Ele um dia me falou Meu filho Você precisa crer Que os teus dias por mim são contados Eu cuido de você Não permita que a ansiedade roube a sua fé Eu estou contigo em todo o tempo E no futuro até Desde então eu olho pro futuro Sem me preocupar E te aconselho a fazer o mesmo Pois Deus já está lá Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá Deus já está lá Ele é um pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã Não é seu ele pertence Deus já está lá Entrega hoje Confia hoje Consagra hoje E o amanhã Deixa na mão de Deus Entrega hoje Confia hoje, consagra hoje O hoje é um presente que Deus já te deu E o amanhã deixa na mão de Deus Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, Ele é o Pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã Não é seu, Ele pertence a Deus Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Enche esse lugar de adoração, vai Deixa eu adorá-lo Pega as suas mãos e declare isso comigo Deixa eu adorá-lo Solta a voz, solta Deixa eu adorá-lo Ele está se movendo entre nós Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Eu não recebi convite Para estar naquela casa Também sei que a minha presença Ali era indesejada Mas eu descobri Eu amo essa parte Que Jesus lá estaria E essa oportunidade Eu jamais perderia Sabe por quê? Estava tão sem graça Aquela reunião Muita gente importante Mas faltava adoração Se Jesus está presente Não adianta ter banquete Tem que ter adoração Tem gente que já entendeu Aleluia Até o dono da casa Nem cumprimentou o mestre E eu só queria uma chance Para demonstrar o meu amor Quebrei meu vaso de alabastro E com perfume eu comecei Lavar os pés do meu Senhor Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo São os verdadeiros adoradores Declarei isso ao mestre Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Solta a voz de detalhes Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Aleluia Uma nuvem da glória de Deus Sobre esse lugar Essa noite Você tem liberdade Para adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Que quem muito é perdoado Muito tem para oferecer Ah, que glória que eu sinto aqui Sim, eu sei que não mereço Estar aqui na casa Também sei que não mereço Estar perto do Senhor Porém mesmo imperfeito Ele entende o meu jeito E se alegra E se alegra Com o meu louvor Então não sei vocês Não sei, mas eu Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Eu sei o Deus que eu sigo Eu sei o que Ele fez na minha vida Eu sei o que Ele representa pra mim Então deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Se vocês declarem Deixa eu adorá-lo Oh, glória Deixa eu adorá-lo Aleluia Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Perga suas mãos aos céus E só adore Deixa eu adorá-lo 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 Aleluia Aleluia Eu poderia te buscar por muitas coisas Mas nesse dia 2 Mas nesse dia 2 Eu escolho só te adorar Eu só vim te adorá-lo Eu só vim te adorá-lo Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorá-lo Não vim de mãos abertas Não vim de mãos abertas Eu só 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 vim te adorá-lo 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 Hoje eu não quero pedir Hoje eu não quero pedir Eu só quero te sentir Eu só vim te adorá-lo Não quero estar aqui Por interesse Mas tão somente para estar Perto de ti Te adorar É o que minha alma necessita Te adorar É o que me trouxe Hoje aqui E eu, eu não vou pra casa Sem, sem ter a certeza Que eu deixei O meu melhor Aqui no teu altar E eu, eu não vou me importar Com quem está ao meu lado Só porque Porque hoje Eu só vim te adorá-lo 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 Quem veio pra adorar, adore Hoje eu não quero pedir Eu só vim te adorá-lo 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 Só os homens, só os homens que vieram pra adorar com as duas mãos, cantemos juntos Aleluia 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 Vamos As mulheres que vieram pra adorar agora, vai Aleluia Experimenta dizer aleluia pra ver como é gostoso, vai Aleluia Aleluia Eu, eu, eu só vim te adorá-lo Eu só vim te adorá-lo Adorar, 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 adorar Eu só vim te adorá-lo Oh, a minha alma precisa te adorar, Deus A minha alma tem sede pra tua presença A minha alma tem sede de glorificar o teu nome Eu só vim te adorá-lo Eu, 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 eu Eu só vim te adorá-lo Adorar, adorar, adorar Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir, eu só vim te adorar Então adora Hoje eu não quero pedir, eu só preciso te sentir, eu só vim te adorar 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 Amém